É o cantor Edu Silva, vem Edu! Obrigado! Arrasa! Vem embora! Vai embora do meu mundo Não quero mais nada contigo Não se importe com meu pranto Que isso eu resolvo comigo É duro gostar de alguém E ver esse alguém partir Me espera em fechar os olhos Não quero te ver sair O que? Canta comigo, vai! Vai embora, vai embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora, vá embora, vá embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vai embora, vai embora, vai embora do meu mundo Não quero mais nada contigo Não se importe com meu pranto O que isso eu resolvo, que isso eu resolvo É duro gostar de alguém E ver esse alguém partir E ver se alguém partir Me espera em fechar os olhos Não quero te ver, vai embora, vai embora O que? Vai embora, vai embora, vai embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora, vai embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Simbora, vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Simbora, isso é bom demais, hein? E é mais um apaixonado, hein? Simbora, vem com medo do Silva, vem! Vai, Chiquinho, canta comigo Você partiu com o coração de quem te quer Me abandonou, jogou no chão como qualquer E eu sou louco e ainda te aceita Deveria te esquecer e outros só me procurar Mais perto de você Meu coração não quer saber Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez O que? Não posso resistir Não posso resistir A uma deusa no em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Você ama um alguém igual você Agora vai, canta com o Edu Você partiu com o coração de quem te quer Me abandonou Me abandonou e jogou no chão como qualquer E eu sou louco e ainda te aceita E eu sou louco e ainda te aceita Deveria te esquecer e outros só me procurar Mais perto de você Mais perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir A uma deusa no em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Se ama um alguém igual você Mais perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir A uma deusa no em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Como é perverso o destino de quem ama Como é perverso o destino de quem ama Se ama um alguém igual você Mais perto de você Mais perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir A uma deusa no em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Se ama um alguém igual você Obrigado, muito obrigado a todos Edu Silva arrasando demais Sou eu de novo Sou eu de novo É tu de novo Top de verdade Isso aí Você é top de verdade Que trabalho top de verdade também É um prazer pra mim estar aqui hoje O prazer é todo meu Prestando essa linda homenagem ao nosso ídolo Amado Batista Alô amado Onde você estiver Um beijo no seu coração Hoje ele estiver Está por aqui É nosso ídolo do Brasil e do mundo Isso aí Está por aqui Daqui a pouco no Quintal do Espeto Ali do Tatuapé Aqui do ladinho Bom demais Bom demais Chiquinho Chiquinho de Alcântara Era isso que eu ia falar Chiquinho Você vai lá também Eu queria mandar um abraço aqui Desculpa Cortar Eu queria mandar um abraço aqui Por Léo Fernandes Alô Léo Você é show Você é um anjo na minha vida E melhoras Melhoras Logo logo estaremos aqui Em nome de Jesus Amém Com toda certeza Chiquinho vai daqui a pouco Lá no Quintal do Espeto Curtiu o amado Chiquinho está na celebridade Ganhou nosso sorteio Cantou com ele no palco Já está íntimo já Né? Brinca É daí para melhor hein Essa sorte não é para todo mundo não hein Eita Mas a gente vai fazer mais sorteio Quem sabe não é a sua da próxima Quem sabe né Pois é né Tudo tem o seu momento certo né Eu torço para cada um de vocês Que eu vejo todo esse carinho que vocês tem por ele Muito obrigado E esse especial foi para representar mesmo todos vocês viu Muito obrigado Com toda certeza ele está muito feliz aí de ver que os sucessos dele se espalham assim O Amado é sem palavras né O Amado é sem palavras né Exatamente Eu comecei a curtir música do Amado Eu tinha 7 anos de idade Eu tenho 50 5 0 Então olha que chão hein Exatamente Foi uma vida né Escutando o Amado ali Uma vida com certeza Com certeza Ele deve estar com certeza muito feliz de ver a influência dele na vida das pessoas E ver esse sucesso aqui que você chegou representando o nome dele Bom fala para a gente Obrigado Para quem quer curtir mais o seu trabalho Como a gente te encontra nas redes sociais E o telefone para contato Olha Laura é no Instagram né Eduardo Silva É o Tik Tok É o Eduardo Silva também É tem o Facebook né Que é Edu Silva e Eduardo Silva É tudo Eduardo Isso mesmo Pronto não tem erro Então procurou lá Achou Isso Indica uma música para o pessoal curtir em casa E o telefone para contato 11 São Paulo É 9 17 40 13 28 Edu Silva Isso aí gente Não percam viu Edu Indica uma música para o pessoal curtir em casa Para me indicar uma música Isso De sua autoria Ou do seu trabalho Não da minha autoria Ainda não tem Ainda mas Logo logo vai Logo logo vem Acompanhe lá que vem Mas do seu trabalho mesmo assim Que está bombando lá nas redes Indica uma música para o pessoal lá curtir Compartilhar seu vídeo Olha na verdade Eu Igual eu falei Eu canto como couve do Amado Há quase 20 anos Né? Em karaokê Nos karaokê da vida por aí Então É Entrou lá Curtiu a música do Amado Está bem curtido É do Amado O Amado é Eu sou suspeito a falar né Eu sou fã Não sei se é o número 1 Mas Estou incluído nesse Esse número 1 está competindo Muito obrigada Viu? De nada Volte sim Obrigado Muito obrigado Viu?